MÚSICA Nunca que com calzinha ia subir isso aqui, só com calzão mesmo MÚSICA 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 Caraca, agora não vai subir, não vai dar mais não, hein? Como é que passa aqui? Deixa eu pegar o Felipe. Nunca. Gente, isso aqui é estratégico demais, cara. Vocês querem tomar isso daqui? É muito estratégico isso aqui pra uma... de controle da... Tá vendo? Você não tem como subir isso aqui. Controle da... de uma guerrilha, vamos dizer assim. Não vai ficar nesse portão. Ela está pronta para entrar no bairro. E aí... Boa! 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 Obrigado. E aí, Pamela, tá gostando? Já tá começando. Tá. Tô lá boi. Você não faz o cabelo da oficina de hip-hop, o afro-reg, lá no Cantagalo? Não! Não, lá na zona sul. Depois a gente vai na praia, vocês não vão querer não. Não, tá. Estão dando muito mole isso aqui, sinceramente. Basta lá não escrever. Oi! Escreveram aqui do lado. Escreveram? Ali. Tá, isso é um papel que tá tendo aí, deixa eles escreverem, daqui a pouco calça. Ô amor, tem que fazer o meu negócio aqui. Peraí. 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 Tem que botar um gramado em outro. Tchau. Eu tiro? Tchau, tchau, tia. Tem que botar? Tchau. Tem que botar um gramado em outro. Tchau. Eu quero falar com você também, mocinha. Eu queria falar com você também. Você desce pra falar comigo? Brigadão, viu? Eu quero ver vocês estão só, tá? Eu não sei. Eu não sei ouvir aí, tá? Eu não sei ouvir aí. Tá? Eu não sei. Obrigada. Lá na coruja. Lá na coruja. Pra poder ver pra vocês. Ele tá lá. Vocês também, né? Desculpa, eu te morro. Tem um monte de briga. Não liga, não. A Silvia briga comigo, por quê? Gente... Não dá pra te falar. A Silvia briga. 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 As comunidades aqui. Não te juntam. Todas não faltam. Não, falta. Falta na casa. Tudo bem? Só no passeio? É na casa ali na... Só que é pra cá. Tem que ter comunidade mais lá por cima. Mas eu fico lindo. Não chave em cima da cidade nada, hein? Não, não. Tem que ir lá naquilo que é pela coruja. Eu tô passando a corrida. Eu tô passando. Pode passar. Púsica É, mas é mesmo... Pcapulho, poupしょう... É... Fica só bravo Nossa Fiquei 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 Eles vão ver que eu não vou embora. É tão fácil se lembrar de hoje. Tá bom, filha? Tá bom, mas me lembra. E também vou estar com o neném novo agora, porque não pode poder ficar com galho. Não, é perigo. Me lembra, tá? Se você não for lá me lembrar, eu vou esquecer. Tchau. 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 Tava escrito assim, até 4 minutos. Tava escrito assim, até 4 minutos. Tava escrito assim, até 4 minutos.